Qual que é o lugar, Maitê? Ô, Luísa! Luísa! Fala alguma coisa! Fala, Luísa! Oi, a Jalil! Que foi, Luísa? A Luísa vai chorar, gente, será? Está chorando! Por que será que a Luísa está triste? Você fala... Ô, Maiara! Maiara, fala alguma coisa com a Luísa! Alguma coisa! Ô, Luísa! Ô, Luísa! Não chora, Luísa! Só pitoca! Luísa! Luísa pitoca!